Por conta da pandemia, o IPTU não teve nenhum reajuste. Semana começamos, por meio dos correios, a entrega dos carnês do IPTU 2021, um ano atípico, dado a excepcionalidade da pandemia. O IPTU que normalmente vence no mês de abril até dezembro, até por conta da onda roxa que nós tivemos tempos atrás, o prefeito municipal optou por adiar o vencimento da primeira parcela do IPTU. De acordo com a Prefeitura de Poços de Caldas, a expectativa é que sejam arrecadados entre 35 a 40 milhões de reais, que serão revertidos para a própria população. É receita que a gente consegue melhorar o serviço de saúde, melhorar o serviço de educação, a infraestrutura urbana. Então, quer dizer, é uma receita muito importante para o município, porque a Prefeitura, mesmo nós estando em pandemia desde o ano passado, a Prefeitura não parou de funcionar. Por isso, é importante os pagamentos serem feitos em dia. Com todo mundo andando com seus impostos em dia, com certeza você vai ter uma Poços de Caldas melhor, mais bem cuidada, mais bem administrada, o seu bairro mais limpo, com calçadas novas, enfim, o Posto de Saúde tendo um atendimento melhor. Então, quer dizer, isso reflete diretamente na qualidade do serviço que a gente presta. Os carnês começam a ser entregues na próxima semana, mas caso não chegue até o dia 15 de junho, ele poderá ser acessado pelo site da Prefeitura. Demora um pouco essa distribuição, mas eu acredito que se até ali por volta do dia 10, 12 de junho, as pessoas não tiverem recebido, aí pode vir aqui no setor de arrecadação na rua Minas Gerais, na mesma hora é emitido uma segunda via do carnê de PTU. Obrigado. 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 Obrigado.